O próximo motivo que você não deve fazer nunca é ficar se comparando com as outras pessoas. Seres humanos fazem isso o tempo todo, né? Nos comparamos com os outros, seja na carreira, na vida amorosa, na familiar e, claro, no físico. Com as redes sociais isso parece ter ficado mais frequente. O que tem gerado em muitas pessoas frustração, depressão, por se sentirem estagnadas. Às vezes acontece. E é uma péssima ideia você ficar se comparando com as outras pessoas pela simples razão de que cada um tem um estilo de vida, tem um organismo, responde de uma forma diferente, biotipos diferentes, objetivos diferentes. As pessoas são diferentes. Tem uma resposta diferente. Você pode se inspirar em alguém, mas querer se comparar é uma péssima ideia.